Vamos tentar pegar aquele para que tá andando ali sozinho. Eu acho que ele não tá full adulto, parece que não. Eu tô com a minha galera aqui, toda a minha família, meu grupo. Está aqui comigo, só que tipo... Eles estão super escondidos. Tá que nem eu aqui. Olha só, ele tá indo pra lá agora. Vamos tentar se aproximar. Ó, aqui tem um, ó. É que a grama aqui é muito alta, então é muito bom pra gente. Conseguimos nos esconder bem. Perfeito, vamos indo. Ele não viu ainda. Ó lá. Eu vou tentar dar pelo menos uma mordida nele. Aí ele vai sair correndo com o sangramento, né? Vou tentar ir agora. Bora, 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 bora. Vou dar só uma mordida. Só uma. Ó, não viu, não viu. Não viu. Toma, acertei. Aí, correu agora. Bora pegar, bora pegar. Aí, ó. Vamos botar pra correr o menino. Aí tem que cuidar... A gente tem que cuidar porque, tipo, é uma cabeçada. Um chute dele já era pra gente. Pelo menos uma cabeçada eu acho que a gente aguenta, na real. Aí ele nem... Ui, quase acertou ali o coitado. Bora. Esse aí é nosso. Vou dar um grito aqui. Vamos ver se tem mais gilos. Assim a gente consegue chamar mais atenção também. Quer dizer, não sei se é bom a gente gritar até porque podemos chamar um... Um dinossauro diferente. Bora dar mais uma. Aí. Vamos deixar correr. Vamos deixar correr. Ameaçar mais um pouco. E tá nervoso. Ih, rapaz. Tentou pegar o outro ali. Tá nervoso o menino. Mas a gente tá indo bem. Bora. Mais uma mordida ali. Boa. Ele não sabe o que fazer. Tá em choque. Eu não suporto mais. Toma mais uma. Eu acho que ele cansou agora. É, ele cansou. Agora é só ficar em volta dele aqui. Tá perdido. Ele não sabe o que fazer mesmo. Ih, vai cair. Ih, vai cair. Ih, quase caiu. Passou perto. Ele quase caiu. E é uma quedinha meio brusca aqui. Ele tá quase caindo, ó. Ele não tá aguentando mais. Caraca, tomou. Nossa, quase eliminou. Olha só. Quase eliminou. E tá tentando pegar ele ainda. Ah, mas não vai conseguir. Aí, mordi. Perfeito. Sai pra lá, bicho. Eu falei, galera. Tudo bem que não eliminou o nosso amigo. Mas olha só. Ficou filidasso. Aí, ele vai cair. Caiu? Caiu. Aê. Boa. Muito bom. Bom, eu não tava caçando pra mim. Tava caçando pra minha galera. Eu já tinha comido, na real. É que... Vou falar a verdade aqui. Eu meio que... Meio que furtei a carcaça pra mim. A carcaça anterior. Como ousa. É. Eu disse. Como ousa. Eu nem me importo. Mentira. Agora eu caçei basicamente pra ajudar, né? No caso. Isso aí. Comam. Pode comer. Eu como depois. Só esperar eles terminarem. Acho que terminaram. Olha que isso. Tá me ameaçando só pra comer a outra. Tem que comer também. Sou líder aqui. O alfa. A fêmea alfa. Ó. Mandou ali um grunhido. Muito bom. Essa comidinha aí vai durar pelo menos um pouquinho. O que foi? Vou dar amizade aqui, ó. Fica tranquilo. É que a gente é fêmea, né? A gente precisa comer. Depois a gente vai colocar ninho. Ter filhote. Temos que nos alimentar bem. Caraca. O outro tá muito machucado. Ih, rapaz. Olha lá, ó. Tem um trike correndo gritando socorro. O que será que tá rolando aqui, ó? Tá passando aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, ele tá ferido. Ih, rapaz. Ele tá ferido. Tá muito ferido. Deixou um rastro de sangue aqui, ó. Olha só. Olha lá. Eita, nossa. Tá indo pra onde, menino? Tá correndo lá, ó. Se foi. Tá indo embora. Eita, tá havendo alguma coisa de lá. Não é possível. Ele veio de lá onde a gente tava antes? Será que... Ih, rapaz. Quero nem pensar. Vamos comer logo. Come aí, galera. Vamos comer logo isso aqui. Vamos sair daqui o mais rápido possível. É lá, ó. Ih, rapaz. Não é que... Tá vendo uma coisa mesmo? Ali, ó. Ó. Escutei dois sons. Parece que é um dilo e alguma outra coisa. Ali, um dilo, ó. E aí, dilo? Aqui, ó. Tem um dilo. Caraca. Ele deve ter ouvido a gente antes, quando tava caçando o parasauro. E aí? Beleza? Ih, hi. Tranquilo? Caraca. Encontramos mais um membro aí pro nosso grupo. Pra nossa família. Aê! Bora, bora, bora. Engraçado que eu tinha escutado outra coisa também. Então, sei lá, né? Deixa quieto. Vamos só comer esse para mesmo sair. Ainda falta um pouco. Vem comer aqui, ó, verdinho. Legal que a gente tá gritando loucamente aqui. Então, tipo... Não tá nem aí, né? O carnívoro que aparecer. E a gente tá em quatro agora, galera. Enfrentamos qualquer coisa. O outro indo embora ali. O que foi? Eu acho que ele quer ir pro pântano. Nosso objetivo mesmo é o pântano. Deu início. Então, de repente, a gente pode comer ali o para. E já ir aqui procurar um lugar pra gente ficar. Montar até uma família, de repente. É bem ali, ó. Nosso objetivo. Empolgante. 20 minutos depois. A carcaça do parasauro já acabou. Pra nossa sorte, não chegou nenhum carnívoro ali. Muito bom. Então, tipo... Toda aquela gritalhada que a gente deu... Ficou de boa. Nosso objetivo, como eu falei antes, era chegar aqui no pântano. Vamos tentar estabelecer uma colônia aqui. O que vocês acham? Dá pra ser, né? Olha só, estamos chegando. O problema é que a grama aqui é muito alta. Essas algas aqui, ou seja lá o que for isso, é muito alto. Então, tem risco da gente se perder e tudo mais. Mas o nosso objetivo principal é chegar no meio. Aqui do pântano. Opa, peraí. Ah, não. O que houve? Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Nossa. Cadê minha galera? Cadê vocês? Aqui, tô vindo pra cá. O que foi? Tô indo, tô indo. Tô indo. Tô ouvindo uma mordida. Ali, o que foi? O que foi? Verdinho, o que foi? Ficou de boa. Nossa, ali, ó. Tem alguma coisa passando ali. Meu Deus do céu, Berg. Nossa, corre, 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 corre. É pra cá. O que foi? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Vou seguir ele. O que foi? O que foi? Tô aqui. Nossa. Tá, eu achei pelo menos um membro do nosso time. O que foi? O que foi? Tô aqui. Oh, ouvi um grunhido pra cá. Tem um grunhido aqui. Bora. Aqui tá o verdinho. Beleza. Só falta um. Cadê o outro? Ué? Cadê? Outra grita. O que foi, véi? Cadê o nosso amigo? Faleceu. Pra cá, tô vindo grunhido. Mas isso... Opa. Por aqui. Mas isso não é grunhido de Lofossauro. É outra coisa. Faz aí. Caraca, véi. Não acredito. Aqui, ó. Ali. É halo, véi. Não acredito. Aqui, ó. Tem um halo ali. Tá agachadinho. Ah, não, véi. Ele pegou. Ah, ele pegou aqui, ó. Toma. Sai do nosso amigo. Ameaça, ameaça. Sai do nosso amigo, halo. Olha, ele pegou, véi. Ah. A gente perdeu um membro do time. Eita. Eita. Nossa, ele tá vindo. Ai, corre. Corre que ele tá vindo. Morde, 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 morde. Boa, 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 boa. Boa. Vamos expulsar ele. Ele quer lutar? Não quis sair da carcaça? Beleza, calma, calma. Deixa eu pegar um ângulo aqui pra morder ele por trás. Aí, foi. Aí, ó. Agora. Quase me acertou, véi. Passou perto. Calma. Aí, ó. Morde. Bora, bora, bora. Tá de costa, tá de costa. Tá de costa. Eita. Quase caiu. Caiu. Muito bom. Muito bom. Toma essa. Vingança dos Zilopossauros. Se bem que a vingança não que é plena. Mata a alma e é envenena. Caraca, nosso amigo aqui, ó. Completamente. Derrotado. Tadinho dele. E o alo pegou ele desprevenido. Provavelmente que a gente tava correndo pra cá. Mas pelo menos a gente se vingou. O outro aqui tomou uma mordida. Eita. Vocês ouviram? Tem mais um bicho pra cá. Eu acho que é um herbívoro, na real. Bom, vamos ficar aqui deitado um pouco. Cooperando. O que foi, Dilo? A gente tá aqui, ó. Isso aí. Chega aí. Perdemos um membro, infelizmente. Vocês lembram que eu tinha escutado um barulho? Olha lá, ó. É um portassauro. Tá bem longe. Caraca, muito legal. Eu vou lá ver ele. Vamos lá ver. Depois a gente volta e termina de comer o alossauro. A carcaça do nosso amigo já terminou. A gente comeu ela primeiro. Caraca, galera. É sinistro, né? Eu sei, eu sei. Mas aqui é assim. A gente tem que comer, galera, pra sobreviver. Olha só. O Poetinho aqui passando de boa. E aí, Poeta? Tranquilo? Vou dar amizade pra ele. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom? O Poeta aqui, brabão. Acabou de dar um pisão. Acabou aí, Poeta? Tá de boa aqui. Vamos vazar, vamos vazar. Mas a gente vai seguir a nossa vida aqui. Construir uma família e tudo mais. É isso aí, galera. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho